A Delegacia de Entorpecentes ganhou uma nova sede, hein? A partir de hoje, a especializada vai funcionar na região do Grande Seu. Vamos ver a reportagem aí da Três, Oliveira? Prepara aí, por favor, bota no ar, vai! Somente nos primeiros cinco meses de 2022, a Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes apreendeu mais de 300 quilos de drogas no Estado. Um trabalho exitoso que passa a contar com mais estrutura após a inauguração da nova sede da DEP, localizada no bairro Parque Ideal. Para a gente é uma responsabilidade, estamos recebendo um equipamento muito bom, vai agregar demais o serviço aqui da DEP. Vamos procurar dar resposta ainda mais do que a unidade vem dando ao longo dos anos e intensificar ainda mais o combate aqui. Agora estamos na área do Disseu aqui, mais precisamente no Parque Ideal. Pretendemos fazer ações aqui na região e continuar as ações nas demais regiões da capital. A região do Grande Disseu, onde a sede da DEP agora está localizada, acaba ganhando um reforço, principalmente porque são registradas muitas ocorrências de tráfico de drogas envolvendo grupos criminosos que atuam na zona sudeste da capital. A reivindicação também da população, das lideranças comunitárias, a governadora do Estado, ao assumir o governo do Estado, reuniu a cúpula da segurança e a determinação é essa, é que nós de forma qualificada, com treinamentos, inclusive dessa equipe que nós fizemos, nós possamos fazer esse enfrentamento das organizações criminosas, porque o pano de fundo é exatamente essa disputa pelo tráfico de entorpecentes, então precisa realmente de um enfrentamento qualificado e é o que nós estamos fazendo aqui. Para o Estado é mais um instrumento para reforçar a segurança e trazer tranquilidade à população. Aqui é uma das delegacias que está sendo inaugurada, mas tem outra já em reforma, a gente quer até o final do ano as 27 delegacias de Teresina reformadas, e para isso já foi liberado o recurso. E também no interior, algumas do interior também que a gente visita e estão em situações de necessidade de alguns acertos, alguns ajustes, nem todas precisam construir, mas tem reforma, sempre tem reforma para fazer e a gente espera poder fazer isso, porque o ambiente de trabalho é tudo para alguém que está começando um dia, que ele chega num ambiente de trabalho que não é agradável, ele não tem nem coragem de continuar. Então, o ambiente de trabalho, as condições de trabalho é fundamental para que eles produzam mais na sua profissão.